Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo aqui ao canal do NL. E hoje é sábado, tarde, estou aqui para gravar um pouco para vocês sobre o aniversário do meu sobrinho, eu sou Tia Poder, o Miguel, eu espero que vocês gostem, se vocês gostaram, deixa aquele joinha para fortalecer o canal, vem e se inscreve, ativa o sininho das notificações e vem com o momento! E aí E aí E aí E aí Malu, até tchau, Patiogu Tchau Acabou a festa? Acabou a festa do Miguel? Malu, até tchau Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Felicidade, felicidade, felicidade em Jesus E o nosso Pai te abençoe, com alegria pra mim Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida